Mano, o meu gato não come direito, tá ligado? Tipo assim, de manhã, ele fica miando muito, tipo MÁL, MÁL, MÁL Aí eu vou lá ver o pote de comida dele, aí o pote tá meio vazio Eu não sei o que acontece, acho que ele é cego Porque quando tá meio vazio, ele não come, tá ligado? Tipo, e aí quando tá meio vazio, pra ele tá vazio Aí eu coloco mais comida, ele come Ah, Smolder meio? O que é bom contra Smolder, cara? Eu sei que Catarina, ele tem como dar escape, né, viado? É, Smolder meio, eu posso de Silas, que aí eu estompo, não Silas o cara não ganha nem fudendo, né? Mas não tem ult nenhuma boa lá pra mim, né, Silas Talon MÁL, F Mano, você nunca viu lugar de Talon, porra Menos 20, menos 10, filho Eu tô nas Morphs, porra É, eu tô contra quem? Ah, eu tô contra G Eu vou destruir Sabe, rapaziada, tô aqui no meio do vídeo, rapidão Só pra falar pra vocês que, mano, liberei O método que você pode aprender a subir de elo No League of Legends, não importa campeão, não importa lane Tá aí na descrição, é o Nagas Bom vídeo, tamo junto Irmãozinho, não me confunda com outros Talons, mano Não me confunda com outros Talons, tá ligado? Esse game aqui, hein, só perde e sem a bachana, ele morrer 15 vezes Soooool Solar Jam Fofo, ele querendo me bater aqui embaixo da torre, mano E tem fofinho E tem fofinho E tem fofinho batendo em mim na torre E tem fofinho Ele flechou? Vocês lembram que ele flechou? Um aliado Foi eliminado Double kill inimigo Esse meu zack vai afundar esse jogo, mano Juro João Victor não dá, mano Uh, fudeu E aí, galera? O que eu faço aqui, mano? Trolei Cara, esse aqui deu certo Mano, pega esse cara Como deu certo, também não tem ideia, viado Mano ZACK ZACK, 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 ZACK What the fuck? ZACK Morreu Boa RALANDO Mano Alguns tem que morrer para que outros sobrevivam Somente os tolos colocam a vida em risco pela honra Somente um tolo coloca a vida em risco pela lâmina Pela honra Que isso? Que aquilo ali? Não tem que morrer para que outros sobrevivam 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 Ai, vem, deu o hit básico no dragão. Nossa, isso vai dar muito ruim, viado, sério. Vai morrer todo mundo, se pá. Ô, louco, o Nagastain e o Steylon. Ah, não, eu sou muito bom, não. Estou jogando mais safe, pelo menos que dá pra ver, né? Nossa, ele cedou tudo, mas ele vai morrer, mano. Não, caralho, nem fudendo, pô. É, mano. Um jogão, tá ligado? Tem que ajudar a outra derrota, mano. E o Mastery também, hein? É foda. O Mastery é um boneco um pouquinho quebradinho no V1. Um pouquinho só. Esse aqui não é tão quebrado no X1, mano. Mano, ele fica meio nervoso, né? Ele deu o dive muito cedo, viado. Que isso? Hum, essa bot lane aqui, mas tá a cara do crime, hein, mano? Nossa, tá a cara do crime. Meu Deus. O que tem que passar agora? Isso que é foda, mano. Intemidade de T não é foda. Ah, deixa eu ver. É que os itens dele não aparecem aqui no site, mano. Voltaica. Profana. Profana. Ah, ele é profana. Pode ser, pode ser, pode ser. Ciclo Espada Voltaica. Caralho, eu nem conheço esse item não, mano. Ciclo Espada Voltaica. Meu Deus, tá ligado? Como é que eu não dou Ikarão, Din? Como? Alguém pode me responder isso, tá ligado? Do 4 barra 0, viado. Ele tá de Tab? Ah, eu acho difícil carregar de Taylan, tá ligado? Nagas é ruim demais, mano. Bom sou eu que tô Esmeralda. Hum, putz, cara tá dando muito solo. Boa, Zeg. É Force Tower? Não, acho que cara... Ah, não, é Force Tower. Vayne 05! Ha! O bagulho é só ficar puxando o mid aqui, mano. Jogou nem Kielo. Essa conta é D3. Mas a galera aqui é mestre GM, assim. Mas a Vayne deve ser Bron. Acho perigoso aqui por causa do... Que isso? Que isso? Ele bugou! Caralho! Que isso, cara? Nem fudendo. Ah, nem fudendo, viado. Caralho! É o Blitz! É o Hulk do Blitz! Dá-lhe, dá-lhe, sai daí, sai daí, mano. Sai daí, sai daí, guys. Caralho, você tá é muito tarado em mim, né? Sério mesmo. Não, os caras são bons, né, velho? Ah, os caras tem dois Drake, cinco Arautos. Mano, aquilo lá é oportunidade pra gente, mano. Olha a vida do cara! Hum, mas aí flechou. Cheio de tesão. Boa, boa. Matou um já. Caralho, nem dano nenhum. Cara, que susto. Caralho, a Vayne é muito ruim! Que pô é essa? Caralho, a Vayne é muito ruim, viado! Que é a Drag Barrel, né, não? Na calma, irmãozinho, ó. Um beijinho. Vai na calma, tá ligado? Tá apertando muito o botão, vocês viram? Ah, não, 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 não. Kiki, W, calma, calma. Não, caralho, que injustiça, cara! Caralho, tá meia hora fugindo, mano! Caralho, meia hora no top, fugiu! O cara não para de sair do milagre, cara! Que nem vocês puxaram as outras rotas! E por que você virou da puta no meu ano, mas ele também? Lembranças do Lorde Dominique. Boa, boa, boa. Conquista, boa time. Toda partida eu morro uma vez, é de praxe. Olha a Vayne. Ela de novo. Se movimenta pra baixo, tá ligado? E aí ela deixa a rota do meio aberta, mano. Que coisa bizarra, mano. Fica parada no meio, puxando a Vayne, tá ligado? Só que a pressão a gente ganha, pra você nem baitar, mano. Não sei o que eu entrar aqui, né? Não sei o que eu sei lá. Caralho, a Vayne jogou bem. Nem fudendo que a Vayne fez uma polícia do jogo. Caralho, nem fudendo. GG, rapaziada. Mais um game aí. Honrar o João Vitor. Não, foi bom o jogo, tá ligado?